E também você tem a própria proteção pessoal, essa cria um magnetismo e identidade, na sua própria identidade. Como que está a sua energia? Então, por exemplo, gente que você chega, por que a pessoa tem energia pesada? Ela está emitindo frequências, a frequência da empatia, a frequência do cuidado, a frequência da ética, a frequência constante da sinceridade, da tentativa, mesmo que não consiga, de fazer o bem, está se esforçando, e isso cria uma assinatura energética pessoal muito gostosa. Essa assinatura não muda rápido, não, é assim. Se você for para a academia hoje, em seis meses, você sente uma diferença física. Ainda não é, oh, meu Deus do céu, mas é uma diferença característica. Se você estava Zé Ruela, virou Zé Ruelão, no estado da academia, com chakras avantajados. As energias, elas vão demorar entre seis meses e dois anos, até um pouquinho mais, para fazer uma alteração significativa, para começar a notar uma alteração, de que você não está numa alteração, uma mudança, para começar. A que mais demora é a mente. A mente vai demorar uma vida inteira para fazer uma alteração entre dez e quinze anos, para você ter uma alteração, de perceber que aquela pessoa realmente mudou o seu padrão mental, a ponto de fazer uma característica diferente. Mas uma mudança significativa demora. Então, oh, é possível fazer uma alteração na sua identidade, sim, mas é importante começar. A não errar mais tanto, não fazer tanta besteira, começar a vibrar, não é só não fazer besteira. Não errar não é suficiente para ficar sentindo a nefasta do amor. É preciso estar voltado a fazer alguma coisa boa e estar aqui sentindo vontade de fazer isso. Isso vai acontecer, isso faz diferença nisso. Essa energia também é uma energia de cura, falei daqui da medicina. Energia de cura. Quantas pessoas, velho, só de chegar perto, tem gente que tem uma... A gente tem muita intensidade, seja com criança, seja com animazinhos, ou com pessoas que precisam, idosos, ou pessoas que estão em estado de enfermidade. Quando você sente empatia, quando alguém está... A tendência é que você pegue isso, você transmita a sua própria energia, e a cada vez ela vai melhorando. Quanto mais você vai fazendo isso, mais você vai entrando na faixa da cura. Tanto que a faixa... Uma pessoa que trabalha com cura, ela demora para criar a identidade de cura. Que é quando ela, de fato, consegue desprender, através da grande empatia, a sua energia... Ou ela pode fazer isso. Eu estou falando da sua própria identidade. Não estou falando de uma técnica de reiki, de uma técnica de cura prânica. Eu estou falando da própria presença áurica. de somente chegar... Uma pessoa que tem a presença áurica de cura, ela já entrou no estado de mente, harmonia de alto amor, empatia para os seres, quando ela usa uma prática, ela é muito superior às outras pessoas. Ela consegue chegar mais a fundo. E é essa energia que a gente tem falado. Tem gente que tem ela, tem gente que está nessa faixa. Inclusive, conectada aos elementais. Ela entra na faixa da coisa. Os espíritos... Como você tem possibilidade de fluidos de cura, os mentores passam por você a energia de cura. É como está aqui. Essa imagem aqui, por exemplo, do livro do Wagner, antiga, mas é muito interessante, mostra um exemplo disso. Aqui você tem uma projetora astral fora do corpo, com grande amor, grande empatia. Que não está perto do corpo, é só para mostrar. Observe só que é interessante, a energia do amor nesse caso. A energia da cura está vindo de quem aí? Você tem aí o mentor dela, você vê a energia vermelhinha vindo do mentor lá, em forma de meio que derramatiza ali, tá? Ele que está cuidando da mente dela. O mentor dela cuida da mente dela, da harmonia, porque ele conhece... Aquele do outro lado é o mentor do rapaz. Olha a cor da energia que está saindo dele, é verde. Ele está transmitindo a energia de cura para ela. Quanto maior for a capacidade energética dela sentir o magnetismo, maior, mais ela vai conseguindo transmitir isso através da sua... É um treino, é uma habilidade que vai crescendo. A energia da cura, ela é uma energia que vai... Tanto que muita gente que trabalha com a energia da cura, o ligado normalmente encarnou várias vezes, passou por lugares, aprendeu e tal, e começou a criar a frequência dela. Aí você vê que o corpo dela, quando ela volta... Só mais uma coisa. Na imagem também é possível ver uma energia vindo do alto, tanto para os mentores, quanto para os dois. E é o corpo físico dela, tanto o corpo físico como o sistema energético, ou até o cordão de prata, totalmente envolvido com todas as energias que aconteceram durante o processo. Energia do mentor, energia do mentor dela, energia do alto, e a própria frequência dela, que é a azulzinha, que é como está a presença energética dela. Essa pessoa tem uma presença energética de amor, ela sai do corpo, tem... Cara, quem sai do corpo para amparar... É muito interessante, velho. É lógico que não é só no corpo, que até gostou de sair de dar uma voadinha, vão amparar. É meio que, né... Mas quem faz esse processo de tentar ajudar por aqui, é muito bonitinho, velho. A gente tem que respeitar. É muito bonito uma pessoa que se dedica de forma realmente amorosa dentro de um trabalho espiritual, ou o que for. Vai aplicar uma energia, vai... Os trabalhadores espíritas que fazem ali seus trabalhos por tantos anos, dando passe, trabalho mediúnico. As pessoas que trabalham no centro de Umbanda, há tantos anos estão ali também atendendo, fazendo trabalho. Quantas pessoas estão fazendo aí? Quantas... Pois a Rosa Cruz tem um trabalho lindo no site deles, atendendo as pessoas também que precisam. Normalmente, isso é feito por uma pessoa próxima, mas... Então, eles estão ali sem pedir nada em troca, fazendo trabalho de carinho. Isso é uma coisa gostosa. Essa energia, ela é a energia que vai crescendo na gente. Amor, ele pode ser treinado. É isso que eu queria falar. Estou tentando chegar nisso aqui o tempo todo. O amor pode ser exercitado como? Com técnicas. Eu já falei algumas vezes disso, em alguns exemplos, mas... Às vezes, a gente fala, como é que eu vou ter empatia se eu não sinto nada por ninguém? Olha assim, vai lá. Como é que eu vou sentir empatia por alguém? Olha, essa é outra coisa. Eu sinto raiva, aquele povo que está ali. Isso de fato, eu preciso falar. Isso é normal, isso. Eu não sinto nada também. A pessoa não... Como é que eu vou ajudar alguém com amor? Eu posso até ajudar. Aqui é um bom, tome. Mas amor, é aí que você vai ver como é possível fazer. É um exercício, tá? Se você é uma pessoa sentada na calçada, sentada no chão, você passa, você sente até um... Aí você faz um exercício de visualização. Às vezes, você sente mais que não tem um cachorro. Se eu não faço essa visualização, outro dia eu passei na rua, tinha um rapaz sentado na rua com um cachorro. Eu passei do lado, fiquei com o pênis do cachorro. Não vou mentir. Não vou. Não senti nada pelo cara. O cara está meio sujo, você fica assim. Eu só estou sendo verdadeiro. Eu não estou sendo falso aqui, tá? Mas pelo cachorro eu senti pena. Mas aí o que eu fiz? Eu olhei para o cara e falei, porra, deixa eu ver se eu estou... Eu me senti mal, porque eu queria ajudar o cachorro e o cara que se lascasse para lá. Aí eu tenho... Deixa eu mudar a minha visão sobre isso. Esse cara podia ser, sei lá, meu irmão. Podia ser Patrick sentado ali cuidando de um cachorro no meio da rapaz. Quando eu fiz isso, meu velho. Eu fui até lá. Você precisa de alguma coisa aí? Não, só quer, só quer. Aí tinha um gozinho na frente aí. Pode entrar aí, pega o que você quiser. Menos cachaça. Aí ele entrou, pegou um negócio lá, pegou um salgadinho, não sei o que tal. Sentou ali. Ferida a vida, uma água, não sei mais. Uma Coca-Cola e foi tomar lá. Pegou umas quatro coisas assim. Aí sentou ali na calçada ali, o cachorro dele. E deu pão para o cachorro, que não pode. Eu fiquei pensando assim, aviso ou não aviso? Tem ração? Eu acabei não falando, não deveria ter falado. Não dá pão para o cachorro, não. O cachorro não sintetiza açúcar como nós seres humanos, o carboidrato. Ele vai passar mal, mas o cachorro está na rua. Então, assim, você consegue fazer essa visualização. O amor pode ser praticado. Eu não senti nada, eu não vou mentir. Mas na hora que eu pensei que era o Patrick, eu falei, oxe, eu volto agora para fazer. Então, você pode exercitar a sua empatia olhando para as pessoas mais a fundo. E se fosse minha mãe ali, com dificuldade ali, como é que seria? Então, eu acho que você vai atender uma pessoa, você pode fazer esse paralelo, vai treinando, até que você vai conseguindo sentir amor pelas pessoas, independente de fazer essa inserção. você vai começando a sentir. Então, é um trabalho que é para ser feito, assim como a cura, o amor, ele precisa ser exercitado. Amor não é bobagem, não é idiotice ou fazer a coisa sem pensar. Amor é pura inteligência. É alta inteligência, é tanta inteligência, tanta inteligência, que você sai do seu próprio mundo e entra no mundo do próximo. Você olha o mundo do outro, você fala, cara, o que aquela pessoa tem? Você sai do seu. É muito difícil, tem que ser muito inteligente para fazer isso, porque na menor das idiotices, você vai, vou viver minha vida. Exatamente isso. Os poucos que conseguem sentir, ou os que estão em despertar da questão do amor, são aqueles que conseguem sair de si mesmo e dar uma olhada lá fora. É a expansão consciencial. Amor expande a consciência, ele vai lá no fundo, ele observa as pessoas, a pessoa fala mal assim, fala, olha, fulano é, mas fulano tem um lado bom aqui. Se perdeu aqui, ia colar nesse ponto para ir provavelmente, mas observe os pontos dela. Essa pessoa tentou fazer uma coisa certa aqui, não conseguiu, se perdeu, mas tentou. Um dia estava vendo a história de uma pessoa que ela falou assim, ela estava presa, eu estava vendo a pessoa falar na cadeia mesmo. Poxa, velho, eu tinha um plano, olha o plano do cara. Eu ia assaltar só mais duas vezes e ia parar, velho. Na última vez que ele foi assaltar, ele foi preso. O plano dele era conseguir um dinheiro para poder fazer um curso, vê, cara. Ele ia assaltar para fazer um curso, ele falou. E não deu certo. Então, assim, você percebe que não era exatamente um plano bom, mas a intenção do cara era boa para caramba, mas o plano dele era horrível. Horrível. Ele jamais ia conseguir compensar o mal, o bem assim. Não, vou fazer só umas duas maldades aqui, mas daqui a pouco eu paro. Então, tem muita gente que está com uma tentativa de fazer alguma coisa, só que não faz da forma certa e você tem empatia de falar, meu Deus, é você sentir pena da pessoa, porque a história é assim, em todo lugar, assaltam armada, não quis machucar ninguém, era uma arma de brinquedo. Não era uma arma de verdade, era uma arma de brinquedo. Triste, não é? Aí você sente, eu concordo que o Xan te perguntou, não era melhor pedir? Mas será que não pediu? Quantas pessoas negam? Quantas? Todo dia eu parei na rua, não sei o que eu vou fazer, 40, eu já tinha parado 40 pessoas, um senhor, 40. É muito difícil, a gente vive num mundo assim de, a gente também tem medo de ajudar, de saber como é que vai ser, tem medo de parar também, tem um monte de coisa que está acontecendo aí, em que a gente tem que tomar os devidos cuidados para aprender a fazer isso, fazer as coisas certas, mas é um trabalho que está sendo feito. Amor é compreender, esse é um amor que eu estou tentando falar o tempo todo, é um amor verdadeiro, amor vai crescer em níveis sabe lá quais, vai chegar um amor de Andrômeda, vai expandir a consciência que vai, a aura vai aumentar e vai chegar a 2.5 milhões de anos-luz, mas nosso amor no momento ele tem um metro e meio de ação, que é a nossa aura, você vai olhar aqui e vai sentir ali, mas a gente já tem que começar a fazer um trabalho nisso, a gente já tem que começar a fazer alguma coisa, essa é a, é o que está faltando aqui, empatia verdadeira, não só fazer uma coisa pensando em si mesmo, o que seja, é impossível você fazer uma coisa e você não pensar em você, a consequência sempre é você no final, sempre, mas se você consegue começar um projeto com a intenção de, pô, preciso fazer alguma coisa pelo mundo, verdadeiramente, há uma carência nisso, eu sei que há, eu posso movimentar, acredite, você vai começar, a energia da prosperidade roda aí, você vai começar a receber coisas que você nem queria, ou não era nem a intenção, começa a vir, começa a vir, e você começa a falar, cara, eu estou devendo, não consigo, porque eu faço, recebo, faço, recebo, eu não posso nem cobrar mais, porque eu recebo tanto, e estou falando de mim também, tá, eu recebo tanto, que eu não consigo, como é que eu vou cobrar, eu não tenho cara para fazer isso, não tenho, eu não falo isso, várias coisas eu não falo aqui, porque tem pessoas ao redor, tem coisas que acontecem ao redor, que essa turminha do GVA sabe, mediamento em contato, querendo fazer não sei o que, ajudando não sei o que, eu vou ter, cara, não precisa, não preciso, eu tenho tudo o que eu preciso, eu tenho medo de fazer alguma coisa errada, porque está tudo tão certo, tão bonitinho, tão encaixado, tão funcional, tão dentro do que eu preciso, como é que eu vou fazer uma coisa a mais, para que se eu não preciso, então já é suficiente, eu preciso é fazer mais ainda, então essa é a energia que eu estou tentando falar, energia que você começa a circular com, e você começa a ser empático, sobre quem você ajuda, a energia começa a voltar em sua direção, você começa a sentir mais necessidade ainda, então vira uma coisa que você consegue parar mais, porque é a sinceridade, você é o primeiro beneficiado do processo sempre, mesmo que você não queira, eu sei que essa não é a ideia do amor, quando você pensa assim, parece que você tira o amor de espaço, parece que você está ganhando uma coisa no meio daquilo, mas não é isso, eu estou falando porque para mostrar, como vale a pena a energia do desprendimento, as portas se abrem, os mentores eles movimentam, você ganha amigos onde você não imagina, os seres estão, as energias movimentam, somente porque você está, a riqueza como eu falo, é um lado, é muita coisa, então é muito importante pensar sobre isso, e agir sempre assim, como que eu posso fazer, para deixar o máximo que eu puder, fazer o máximo, e você precisa deitar pensando nisso, acordar pensando nisso, estar nos lugares, como é que eu posso ser útil, posso ser útil de alguma forma, será que nesse lugar eu posso, esse é um pensamento que quase ninguém tem, quase ninguém está ali, quero, eu paguei, eu quero, eu quero, eu estou aqui, é para mim, olha, eu sou necessitado, me ajude, olha, é todo mundo ou reclamando, ou de mal, quase ninguém tem a energia do amor, já falei várias vezes, já toquei pessoas, dificílimas, velho, com a energia da gentileza, energia do carinho, energia da atenção, pessoas carentes, velho, precisava só de um abraço, precisava só de um carinho, falar, eu me importo com você, você é importante para mim, eu estou lhe falando, a única diferença que tem aqui, eu falei para várias pessoas, não trabalham isso, eu saí do trabalho, quase, trabalhei lá 12 anos, sem brigar com ninguém, olha que, briguei, mas saí falando com todo mundo, todo mundo lá, continua meu amigo, porque, e se eu não tivesse agido, não seria amigo, não seria, porque, muitas vezes, a briga ia rolar, o pau ia rolar lá dentro, e rolou, eu briguei, na frente dos outros, assim, humildemente, você precisa ter esse caráter, errou, está certo, está tudo bem, e lá e conversar, foi mal, e cria grandes amizades, as pessoas foram tocadas, eu digo a você, pelo carinho, pela carência, ninguém é muito bem tratado aqui não, nós somos tratados somente por nossa família, e olhe lá, as pessoas se tocam muito pelo carinho, já aconteceu, tinha um espírito, que inclusive, vinha pelo, ele apareceu depois pelo Marcelo, uma das experiências mais legais, era o bicho, bicho grilo, era o nome dele, era um cara do astral, assim, meio assim, que ficava lá pelo umbral, e a gente tocava, tocava um dia, fora do corpo, esse cara me encontrou, e falou, velho, eu espero muito que isso aconteça, com um outro espírito, que mora lá na casa da minha mãe, que um dia ele cheio, ele veio, a ligação de amizade, e respeito, era tanta, que o dia que ele quis ajuda, ele veio me procurar, quero sair do umbral, e saiu, aí, com a ajuda dos mentores, mas, a porta que você abre, então, as pessoas, elas começam a ter, fé na humanidade, elas começam a acreditar, que são pessoas boas, tá, quando você começa a entrar, nessa frequência, e precisa entrar, é uma frequência que você entra, demora para entrar, você tem que começar a praticar, como eu falei, é um exercício, uma mudança de hábito, aquela, a área de atuação, da sentimento, dessa alcova, dessa energia, ela vai crescendo, quanto mais ela vai crescendo, você vai percebendo, que aquilo vai dando frutos energéticos, ao redor, aquilo vai fazendo uma onda, vai tocando, você vai passando, as pessoas começam a te olhar diferente, as pessoas conseguem perceber, quando eu não estou bem, velho, não, porque, me fecha, elas percebem, nossa, não está bem, o que houve, você está sempre, sempre naquela frequência, quando você muda, todo mundo vem até você, perguntar, o que aconteceu, você está bem e tal, porque, costuma ver você, bem amoroso, calmo, ou sorridente, ou tentando passar alguma coisa, ou podem contar comigo, posso fazer alguma coisa, e o mais difícil, eu vou falar, uma outra coisa, nós fazemos isso tudo, e, o Chico Xavier, eu devia ter pego esse vídeo, o Chico Xavier tem um vídeo incrível, ele perguntou para ele, perguntou para ele, o que era um amor, uma coisa assim, amor é fazer, tudo que nós podemos, sem esperar nada em troca, é fazer o bem, sentindo-se bem, e não aguai, espere nem o obrigado, está tudo bem, não importa se a pessoa, vai lhe agradecer, o que importa é que você, fez alguma coisa, naquele momento, e mesmo que ela não perceba, a coisa foi feita, a ação está acontecendo, nos bastidores, o universo vai retornar, foi uma vida muito bonitinha, então, os mentores, às vezes as pessoas, vão retornar, às vezes ela não tem lucidez agora, mas lá na frente, ela vai lhe retornar, então, é uma coisa que você tem, é muito difícil fazer o bem, e não esperar retorno, eu tenho dificuldade, eu tenho dificuldade,